Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A escritura em pauta em mais esta oportunidade é aos Filipenses capítulo 3 e verso 1 em diante. O apóstolo São Paulo diz, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Depois dele escrever várias cartas às suas igrejas, aos Filipenses 3 ele parou e disse, Irmãos, o que resta agora é que vocês regozijem-se no Senhor. E nós podemos trazer também para o momento presente em que estamos vivendo. Não nos resta outra coisa, senão regozijar. Os selos já foram revelados, as sete eras da igreja, as setenta semanas de Daniel, a semente da serpente, O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a unicidade de Deus. Tantas coisas maravilhosas que Deus nos deu, nos revelou, nos mostrou, clareou a nossa vista para nós vermos em tempo oportuno o Pai no Filho. Descobrimos que Deus não é três pessoas distintas, mas um só Deus e a vida eterna. Descobrimos através da revelação da palavra de Deus e da mensagem que Ele nos enviou através de seu profeta. Descobrimos que a palavra e o Senhor é a mesma coisa. Descobrimos que o Senhor tem realmente trabalhado de uma forma especial através de seus filhos, através do quíntuplo de Efésios, enviando-nos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, temos recebido estes mensageiros, estes ofícios para a nossa perfeição na fé. Agora o que temos a fazer é regozijar no Senhor. Regozijar pelo resto de tempo que temos a viver. Nós temos que obter uma estrutura para viver no futuro. Se você adquire uma estrutura para viver no futuro, você certamente viverá o futuro com mais qualidade, regozijando no Senhor. Porque vai chegar um tempo que nós vamos viver daquilo que comemos outrora. Às vezes você tem que viver de reservas espirituais que você obteve outrora. O que Deus fez através de nós não fica para trás, mas vai para frente. Vai chegar um tempo que o passado vai para frente e o futuro para trás. Nós estamos colhendo no presente aquilo que plantamos no passado e vamos colher no futuro aquilo que estamos plantando no presente. O que você está plantando no momento presente? é regozijo, é gratidão ou é murmuração? Ah, eu espero que você não esteja plantando murmuração, mas que você esteja plantando regozijo, gratidão, com sons positivos ao rei da glória, aquele que vive e reina eternamente, o amante de nossas almas. A vida é uma escola que não entrega diploma. A escola da vida não tem férias. Então, todo o tempo, eu e você tem que estar lutando e estudando os nossos oponentes para que quando eles nos confrontar frente a frente, possamos ter estrutura espiritual para vencê-los. A vida é uma escola que não entrega diploma. O tempo todo estamos em aprendizado. Sim, a escola da vida não tem férias. A escola da vida é constante. Então, a vida cristã, ela é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Nós não podemos parar. Nós temos que seguir adiante regozijando no Senhor. Se você parar, você cai. Se você parar na vida cristã, você chega a um ponto de não crer mais em nada, como algumas pessoas que têm agido assim. Ah, eu não creio mais em nada. Porque alguém diz na internet isso. Alguém diz na internet aquilo. Alguém diz tal coisa, contrário ao que eu sempre aprendi na Bíblia e na mensagem. Alguém falou isso. Alguém falou aquilo. Este é um tempo em que tantas vozes, irmãos, estão ecoando diante de nossos ouvidos e diante de nossos olhos com sons e imagens. Nunca o ser humano foi tão bombardeado com sons e imagens como hoje. Você pega uma criança de três anos, quatro anos, ela já sabe navegar na internet através do celular da mãe ou do pai. E ali ela vai adquirindo informações prematuras desnecessárias. Então, esse é um tempo de informações. Esse é um tempo de grande publicação de informações. E se você não vigiar, se você não for vigilante, uma destas informações ou algumas destas informações podem abalar sua fé. A fé que uma vez foi dada aos santos pode ser abalada, mas não pode ser derrubada. Mas por que você deixar a sua fé sequer ser abalada por falsas informações que surgem no rádio, na televisão, na internet, ou seja onde for? Vamos nos ater às coisas boas que têm sustentabilidade na palavra de Deus. Tudo que tem respaldo aqui, meu irmão e minha irmã, você pode crer com os olhos abertos ou fechados, tranquilamente. Qualquer ensinamento que não tem respaldo na palavra de Deus, Lutero disse, deve ser rechaçado veementemente. Todo ensinamento que não tem respaldo na palavra de Deus, nós devemos rechaçá-lo veementemente. e regozijar no Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Você tem chegado até aqui com este ensinamento sadio da mensagem do profeta, da Bíblia. Você criou os seus filhos com este ensinamento. Você foi criado, às vezes, com este ensinamento. No meu caso, eu fui criado com este ensinamento. Hoje já tenho a meia idade do homem e eu ainda creio neste mesmo ensinamento. E não desejo tomar um outro caminho, mas desejo permanecer neste ensinamento. E assim, creio que você também deseja fazer o mesmo, regozijar no Senhor Regozijar no Senhor e avançar Regozijar no Senhor e avançar Regozijar no Senhor e avançar Paulo diz, não vos canso de escrever-vos as mesmas coisas porque é segurança para vós. Porque é segurança para vós. Irmãos, resta que vos regozijéis no Senhor. Nós não estamos mais procurando pela verdade. Nós já encontramos a verdade. Agora, o que nos resta é não mais estar procurando aqui e ali, nem mesmo sabendo o que o inimigo está dizendo, o que o inimigo está fazendo. Nós não temos interesse, aliás, todo verdadeiro cristão não tem interesse em saber o que o diabo está fazendo, o que os oponentes do evangelho estão fazendo. O nosso interesse é saber o que Deus fez, faz e fará na vida de um homem. Se você estiver ocupando o seu tempo tentando saber o que o diabo está fazendo, você deixará de ocupar o seu tempo para saber o que Deus está fazendo. E saiba você, meu irmão, minha irmã, que o que Deus está fazendo é milhares de vezes superior do que o diabo está fazendo. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Todos os laços que o diabo está fazendo na sua saúde, no seu casamento, no seu emocional, na sua vida corriqueira, com os que lhe rodeiam, todos eles são quebrados diante do que Deus está fazendo, diante do que Deus faz. Então sabe o que te resta? É regozejar no Senhor. Dê um glória a Deus aí onde você está, dê um aleluia, dê um louvado seja Deus, cante um hino espiritual, se você pode aí, onde você está agora, porque Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não temos outro bem além desta Bíblia e das mensagens do nosso profeta. esta Bíblia e estas mensagens nos tem trazido até aqui, se tem trazido nos até aqui com saúde e vida abundante com mente sã. Olha aqui, mente sã. Você tem uma mente sã? Você tem uma mente sadia? Sabe por quê? Porque até aqui Deus te trouxe com a Bíblia e com a mensagem. Então, se com esses dois remédios, que na verdade formam um só, chegamos até aqui, vamos continuar tomando esses remédios poderosos, que eles nos conduzirá até os portais eternos. Tenha certeza disso. Deus é simples. A sua palavra é simples. Deus não requer grandes conhecimentos e ciência de nós para nós chegarmos no céu. Mas, a Bíblia diz que vendo eu o sinal, passarei de vós. Se o sinal estiver em você, a estatura de um varão perfeito e o amor divino que tudo envolve em uma coisa só, você está garantida, meu irmão. Minha irmã, você está garantido. Se o sinal de Deus estiver na verga de sua casa, de sua porta, você está garantido. Então, sabe o que te resta? Regozijar no Senhor. Regozijar no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Ele te dê graça, que Ele nos dê graça para regozijarmos no Senhor hoje e para todos sempre até que Ele venha. Amém, Senhor. Amém. 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 Música Se você sentir a presença de Deus nesta hora Feche seus olhos e creia agora Que a bênção de Deus está sobre você E os anjos do Senhor se fazem presente Por todos os lados no meio da gente Trazendo a bênção do céu pra você Ele levou sua dor e trouxe a cura Levou os problemas, a vitória é sua Receba agora Já expulsou o inimigo, o amor e glória Fazendo a igreja se encher de glória A glória de Deus Abra o seu coração Comece agora a louvar Os anjos estão passeando aqui neste lugar Um milagre vai acontecer E até você vai receber A sua vitória Glória Se você sentir a presença de Deus nesta hora Feche seus olhos e creia agora Que a bênção de Deus está sobre você E os anjos do Senhor E os anjos do Senhor se fazem presente Receba agora Receba agora Já expulsou o inimigo, o mal foi embora Fazendo a igreja se encher de glória A glória de Deus Abra o seu coração Comece agora Comece agora Comece agora a louvar Os anjos estão passeando aqui neste lugar Um milagre vai acontecer E até você vai receber A sua vitória Ele levou sua dor Ele levou sua dor E trouxe a cura Levou os problemas A vitória é sua Receba agora Já expulsou o inimigo, o mal foi embora Fazendo a igreja se encher de glória A glória de Deus A glória de Deus Abre o seu coração Comece agora a louvar Os anjos estão passeando aqui neste lugar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer A vitória 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 O milagre vai acontecer A vitória